o salve salva hoje nem de novo eu acabei de fechar um vídeo avô abriu não tá chegando no comando vai que nós é parada aí nós tem que filmar o esquema é não se tem nada aí também achei que ia ser hoje que está tudo na estrada aquela moto talima da polícia que louca então os novos inscritos eu também perguntando o cara com a moto ali assiste agora os novos inscritos estão tentando aí que câmera que eu uso né se é gopro se é uma outra lá que eu esqueci o nome agora sj4000 então usa a câmera do meu celular mano se alguém quiser aí a câmera é o celular é ó tem que me acelerar aqui agora ou dele o celular é um nó que é número 520 quem quiser começar a filmar aí é bom para isso o suporte que eu uso é um aqui é suporte universal de guidon de moto para gps ou celular tanto faz é aquele lá que eu uso aí eu fui furei o capacete vai ser um parafuso no suporte e fixei o celular que ele trava o celular e fica bom para caramba então quem quem quiser começar a filmar aí desse jeito na gambiarra não tem dinheiro igual eu para comprar o próprio ó o carro que vem aí mano espera aí que eu vou continuar falando mas olha isso aí sim é louco então para quem não tem dinheiro igual eu para comprar o outro o jeito aí na fuleiragem o celular pode ser o maculume 520 ou 620 também 620 é bom eu já usei ele só que o meu quebrou eu tive que comprar um e aí eu usei 820 agora é bom que ele tem microfone dele capítulo áudio e muitos outros celulares que tem um microfone no capítulo áudio tá ligado esse que o bom dele é isso aí eu gravo o áudio que o microfone dele mesmo que vem no fone do celular não é 100% não mas fica da hora tem muito celular mesmo eu acho que o moto gelo no capítulo som e não sei se pega o microfone externo né então eu dei sorte até no celular o meu capítulo áudio normal aí eu escondi ele dentro da espuma aqui no capacete já era só que na hora que o celular vai começar a filmar ele faz um barulhinho aí eu tenho que andar com fome fone fome fome eu não tô não comi pra caralho aí você tem que andar com fone e se os homens parar já era porque fone vocês sabem que dá a multa mas até hoje eu não fui parado graças a deus não deu nada e tomara que não dê também que até eu vou comprar a gopro agora e se Deus quiser vou para lá no final do ano chega aí nós vai ostentar imagens aí o bagulho vai ficar zangado é o golzinho chuchou macho ali agora e tem uma bitela cortando aqui eu vou ter que deixar passar lá ambulância vinha é uma fronte é bom então amor pró chegando aí não vai começar a divulgar esse trem mesmo o bagulho vai ficar doido é a paisagem domingão estrada de uma atalha atrás apreciando a vista o cara mil grau viu não queria ir sozinho lá no bagulho porque a minha mina ela assim ela larga a gente quando tá com a família dela e aí chamei ele né para fazer companhia na hora e ontem ele tava meio doente ainda eu achei que ele não ia vir e aí o cara tá doente né a mãe manda lavar vazia a mãe não tava vazia não tô doente aí chega o júnior vai mandar de moto demorou cara já sai na hora moto é isso ressuscita o cara é isso aí deu uma dica agora de como é que você começa a filmar eu vou cortar essa porra aqui agora e aí e aí e aí e aí Uhul! CD 25! Yeah, caralho! Mini, mini! Uhul! Ah, eu amo demais essa moto, mano. Anda pra caralho, mano. Pra caralho é assim, né? A minha visão. Gosto demais dela. Aí vai vir uns caras comparando. Ah, só a moto não anda nada perto da XJ6. Puta merda. A comparação. Tem uns caras que é sem noção demais, mano. Aí o jeito é você... O cara vem com o pisca-alerta ligado. Deve que nem viu e tá indo. O jeito é você ir lá e banir do canal. Os caras sem noção, mano. Então é isso, rapaziada. Vamos fechando o vídeo por aqui. Então pra quem quiser começar a filmar aí, comprar um celular, já era. Só fazer uma boa gambiarra aí e já era, mano. Vai ficar da hora. Ou caso contrário, compra uma GoPro e fale sobre as coisas da vida e monte um canal e já é também. Então é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Vou engasgado aqui de novo. Andar com chiclete, com capacete, puta merda. Já estamos quase chegando já em Nova Serrana também. Bons faixa de Nova Serrana é colado. Então um beijo do mago. Até o próximo vídeo. É nóis.